Voltamos Brasil, depois da Rose maravilhosa, né, radiestesia, viu gente, eu adoro, adoro, energia é tudo nessa vida. A gente traz uma pessoa com a energia lá em cima, que é a Tania Zambon, estrategista de negócio, vai explicar como estabelecer um planejamento estratégico no seu negócio, ou naquele negócio que você está planejando, sonha, quer e não sabe como, não é isso maravilhosa? Doideira pura, né? É doideira, doideira essa mulher, gente, olha aqui, ó, a quantidade de livros. A Tania está aqui, eu tenho que mostrar para vocês, o senhor fala assim, Nani, é fácil ser mulher, é, mas é fácil ser o marido dela. Eu nem sei se a Tania está casada, Márcia. Sou, sou casada, bem casada. Então ele é bem... Acho que a energia é boa, ela estava avaliando ali já a liberação. Tem que ser um homem bem maravilhoso para poder acompanhar, olha isso, tem que mostrar. Programação Neolinguística, eu dei 50 turmas, né? Olha isso, gente. Eu vou mostrando, porque eu tenho que mostrar, eu sou mulher e nós mulheres somos assim. Eu sou aquela mulher que tem orgulho de ver o sucesso de outras mulheres. Então eu quero mostrar, peraí, vou mostrar para você que está em casa e o telefone está liberado. Olha isso, gente. Olha se isso não deixa. Eu acho que a gente deveria, na vida, mudar a forma de pensar. Olha que felicidade ver uma mulher, eu entrevistando uma mulher com tantos livros de ajuda para a população, gente, para homem e para mulher. E aqui tem um novo, ó. Esse aí é o nosso bebê, né, Nani? Olha isso. Esse aí nasceu na pandemia. Na pandemia. Quando todos os alunos aí, meus alunos estavam desesperados em lockdown, então eu entrei em contato com o Vale do Silício, a gente tem uma filial lá, e a gente montou só estratégias de marketing digital. Tem mais de 200 estratégias em 200 páginas. 200 estratégias? 200 estratégias. A gente lançou uma universidade de negócios, há cinco anos eu levo os empresários para o Vale do Silício, né, para conhecer o que os grandes fazem, porque é muito engraçado, as pessoas me perguntam, como é que você entrou nesse mundo corporativo, que é muito mais masculino, né? Era. Era, né? Agora as mulheres já estão dentro disso. Mas eu acho assim que, aliás, grande parte do nosso público são mulheres empreendedoras. Aumentou depois da pandemia mais de 20% de mulheres alcançando postos depois da pandemia. mulher é interessante, que nos Estados Unidos, por exemplo, eles preferem mulheres casadas com filhos, ou não precisa ser casada, mas com filhos. Porque mulheres com filhos aumentam a produtividade nas equipes em 30%. Olha que maravilha, porque é um outro olhar, né? Outro olhar. Ela tem uma responsabilidade, é saber que está um filho, é mãe. Tem que cuidar, lavar, passar, organizar, orientar, né? Ser mãe, ser mulher, é tudo, na verdade. E você, para ser essa executiva que você é, essa empreendedora, como são os passos aqui para quem quer começar? Aí é um BO, né? Assim, ainda estamos na pandemia. A gente fala quase saindo de uma pandemia, mas estamos na pandemia. A realidade é que nós estamos, tanto que a China está em lockdown, outros países estão com a cepa XZ, que vem uma cepa nova disso, que vai ser muito mais agressiva de todas que surgiram até agora. Quando não é a guerra, né? Quando não é a guerra, eu estava em Portugal agora há 20 dias, dando um treinamento lá. Então, é isso que eu falo. Como que as pessoas conseguem hoje se planejarem, tentar uma estratégia para negócios? Eu acho que a primeira coisa, Nani, é você querer. Parte de tudo, assim, porque a pessoa que tem vontade, ela chega onde quiser. Eu trabalhei 12 anos na linha de frente de UTI, eu trabalhava na área clínica hospitalar. E eu saí para entrar no business, ou seja, empreender, eu acho que é muito mais atitude do que qualquer outra coisa. Agora, no mês de 29 e 30, de abril e 1º de maio, a gente vai ter uma imersão de 3 dias no Rio de Janeiro, que se chama Business Hunters, Caçadores de Negócios, onde a gente ensina mais de 30 estratégias para você empreender. Isso no Rio? No Rio de Janeiro agora. Onde vai ser lá? Lá na Expo Mag, antiga, acho que é, Américas que era lá, né? Então, eu já estou na décima edição. E quando vai ter em São Paulo? São Paulo teve agora e vai ter em julho. E por que você não me avisou? Julho, mas você é minha convidada especial. Julho, eu vou estar lá, meu amigo. Julho. Foi menos de 3 dias com você. 3 dias. E foi muito bacana, o pessoal veio de Miami, Orlando, e fez uma proposta, assistiu o treinamento, e a gente está abrindo agora uma school em Orlando, com o trabalho feito no Brasil. Porque qual é o nosso diferencial? A gente pega uma pessoa e faz ela faturar 100% em 30 dias. Não importa o teu segmento. Esse livro que você tem na mão, o livro das estratégias, ele não está à venda. Não? Não, ele faz parte de uma estratégia. Olha que interessante. Olha que divino. Só tem acesso a esse livro, mas eu vou te dar um, se você quiser sortear para os teus espectadores, etc. Realmente empreender. Então, esses alunos vêm e a gente tem mais de 200 estratégias, desde online, presencial, porque uma das coisas que as pessoas me perguntam, como montar um time? Então, é difícil, né? É o olhar. Como que é isso? Trabalhar com pessoas, você tem que gostar. Tem que gostar de gente. Eu gosto de gente. Tem. Há pouco aqui a doutora estava falando sobre energia. O time tem uma energia, e olha que legal, você pode estimular essa energia. Dinheiro vem da energia. Então, quando tem um time batedor de metas, um time de alta performance, em 2015, eu ganhei o ranking recorde Brasil de treinadoras e equipes, e mantém até hoje. Primeiro lugar no país. Por quê? A gente aprendeu que o time tem que ser feliz. A gente vive um terço da nossa vida dormindo, um terço da nossa vida em casa, e um terço trabalhando. Então, se você trabalha há 30 anos numa empresa, 10 anos você passou dormindo, e 10 anos você passou dentro da empresa. Olha que doideira. Eu estou 14 aqui, então, estou dormindo há quanto tempo? É, isso aí. Então, o que acontece? Quando você tem essa relação... Como que a gente começa, por exemplo? Se a gente já analisa isso, pessoas que produzem mais, um estrategista, ele... Produtividade. Faz o tempo dele render mais? Sim. Aí entra uma coisa muito importante, que é o checklist. Eu, por exemplo, acordo 6 horas da manhã, faço minha atividade física e o checklist. Isso otimiza o tempo não só do empreendedor, mas do time. A equipe precisa otimizar um tempo, porque ela vai... Não é só um tempo da empresa, você me entende? Às vezes você tem que levar o seu filho lá de 4 anos no dentista de tarde. Se você não se programou de manhã, quando chegou a tarde, vem um estresse. Meu Deus, quem vai pegar o Fernandinho? Quem vai levar? Aí você perde de otimizar o tempo. Então, para mim, claro, tem várias coisas que a gente traz dentro dessas estratégias, né? O time tem oito forças, e uma delas é alinhamento e realinhamento da sua equipe. Nem sempre as pessoas vão estar bem. Tem dias que ela sai de casa, ela briga com a esposa, ele briga com a esposa, ela briga com o filho. Às vezes o filho está nas drogas. Então, assim, nem sempre a gente está bem. Agora, dentro da... Mas a gente tem que separar o profissional do pessoal? Isso é uma boa dica? Você não consegue. Não, mas quando está nessa situação que você entra na empresa, você não pode entrar na empresa com a cabeça do que está acontecendo lá fora. Você tem que focar. Isso que eu estou falando. Quem foca alcança o resultado certo. Eu, por exemplo, estou aqui, eu fiz uma cirurgia sábado. Olha aí, ó. Segundo eu estava trabalhando. Olha aí, ó. Dois dias. Isso aí. Quando para mim acende as luzes aqui e as câmeras funcionam, não importa. Não importa se eu estou com dor, não importa se eu estou operada, não importa se vai olhar aqui, ó, estou cheia de curativo, não importa. Mas, Nani, você é feliz nisso? Mas a gente tem que trabalhar. E gosta do que faz. Gosta do que eu faço. E esse é o ponto de partida? Eu não arrumo pretexto para ficar em casa. Concordo com você. Eu saí de um treinamento de imersão que eu durmo duas horas em três dias. Eu fui para Belo Horizonte, eu peguei lá a Romanel com 500 mulheres maravilhosas. Trabalhei lá sábado, domingo, segunda. Voei para cá. Já estou no teu programa. Amanhã já estou no Rio de Janeiro. Ou seja, tu tem que gostar daquilo ali. Eu sempre digo assim, papai do céu mandou a gente para cá? Então, aproveita. Veita a nossa passagem. Aproveita e faz valer a pena essa viagem. E eu acredito que... Como descobrir o que é que gosta, Tânia? Tem muita gente que tenta trabalhar em lugares e está infelizes no que faz, não consegue prosperar, não consegue ter um dinheiro, não consegue... Na verdade, trabalha, mas parece que trabalha pela necessidade, mas parece que não prospera. Eu vou te dar... Eu vou te dar uma frase que eu uso na aula muito. As pessoas, elas não fracassam. Elas desistem. Então, eu acredito assim... Por exemplo, eu tenho cinco faculdades. Não quer dizer porque eu fiz a primeira na área da saúde que eu tenho que seguir ela. Eu vou me encontrando ao longo do meu caminho, né? Nós somos seres o tempo inteiro em transformação. A gente nasce e cresce. Quem eu era aos 10 anos não é a mesma dos 15, não é a mesma dos 20, a dos 30, a de 40. A gente está sempre em transformação. E encontrar o caminho da gente, se você pegar qualquer um desses livros, todos são diferentes. Um, eu vou falar sobre os pacientes que eu atendi nesses 12 anos de UTI. O outro, eu vou falar sobre os meus alunos que ganharam 100% em 30 dias, inclusive na pandemia. Porque o que eu descobri? Acho que onde eu me descobri, e todos nós temos um momento de descoberta. Foram dois momentos marcantes da minha vida, né? Eu tive um filho de seis meses, nasceu com 990 gramas, num casamento de 19 anos. Eu fico 90 dias numa UTI. E quando eu volto para casa, já tinha outra no meu lugar. Então, assim, é um momento que você tem que ter uma escolha. A vida, o tempo inteiro são escolhas. E parece para nós mulheres, para vir mais ainda, né? Exato. Mas eu acredito que o que aconteceu lá atrás me empurrou para chegar onde eu cheguei hoje. Lá atrás eu era uma pessoa completamente diferente do que sou hoje. Eu tenho 60 quilos a menos hoje. Eu tenho empresa em Orlando, Nova Iorque, Portugal. Linda, Loura, chique, poderosa. Adoro, feliz. E eu acredito que o outro ponto que foi de partida foi que quando eu trabalhava na UTI, as pessoas não têm uma segunda chance quando chegam lá. Muitas vezes. Muitas, muitas. E eu fiz um trabalho de campo com 600 pacientes, onde eu perguntei o seguinte, qual é o teu maior arrependimento? Porque lá, às vezes, você está indo embora. E engraçado, Nani, porque eu achava que eu ia escutar o seguinte, ah, meu maior arrependimento é não ter viajado mais. É não ter cuidado mais dos meus filhos. É não ter passeado, arrumado mais dinheiro. Não. Então, 82% disseram que o maior arrependimento é não ter sido eu mesma. Olha que loucura. Porque a sociedade cobra. Ah, você tem que ser o que o outro quer. O que a família quer, o que o pai quer, o que a sua avó quer, o que quer que você siga aquela carreira, o marido quer que você fique dentro de casa criando filho, o pai cobra isso, quer que você só fica... Né? E aí que entrou por que eu saí da UTI. Por que eu resolvi largar toda... Para ajudar nós, mulheres, a... A um empreendedor. Porque as pessoas chegavam lá e muitas vezes, eu acho que o pior da UTI não é nem você morrer. O pior é você voltar com uma sequela. E voltar com uma sequela e não ter dinheiro para se manter. Depender, às vezes, de um genro, de uma anólica, às vezes nem se dá bem durante a vida. A minha amiga não... Você perde a liberdade, entendeu? A tua própria liberdade, a tua identidade. Então, eu comecei, cara, tem que trabalhar o lado financeiro das pessoas. Aí eu comecei a ir para fora do país, estudei seis anos fora, né? Fui em Google, Amazon, Facebook. Hoje, eu tenho uma universidade de negócios que tem cinco anos e só ensina as pessoas a empreender e aumentar o faturamento de hipercrecimento sustentável. Convida, então, agora para o Rio de Janeiro. Será que já deve estar lotado? Mas convida, dá tempo. Ah, vale a pena. Vai ser o Business Hunters, caçadores de negócios. Você que tem... Não importa o seu negócio. Não importa o segmento, né? Se você entrar no YouTube, Tânia Zambon, oficial, ou no Instagram, você vai ver vários vídeos contando. Desde clínicas odontológicas, advogados, varejo atacado. São grandes clientes nossos, por exemplo, eu estive na Romanel agora. Empresas que faturavam, às vezes, 30 milhões, estão batendo 150 milhões. E eu tenho um orgulho imenso de fazer parte da história deles nessa retomada. Ouvi fazer parte da minha história que eu vou estar estreando no podcast hoje. Olha, maravilha! Eu preciso de você na minha vida, Tânia. Olha aí! Com certeza! Não é? Mulher ajudando mulheres. É verdade. Porque nós somos dessas. Hoje em dia, as mulheres são assim. Nós chegamos num momento da vida que a gente está se unindo. A gente percebeu que o segredo é a nossa união. E ela tem uma força, né? E a força vem mesmo. Mulheres têm uma força. Eu sempre brinco. A mulher é... Aqui? Este livro é meu. Desculpa, não está vendo a gente. Mavi, tira o olho. Hoje, ó. Tânia, rede social maravilhosa. Tânia Zambon, oficial, né? O nosso Instagram lá. E muito material. Eu dou muita... Porque eu ficaria horas falando sobre isso, né? Planejamento financeiro, estratégico, nada. Então, você vai levar no podcast, uma com podcast com você. Com certeza estaremos lá. Mas no YouTube, a gente tem muitas dicas para quem quer empreender. De venda, de marketing, de times, né? Porque não adianta você ter um negócio maravilhoso se não tiver uma equipe excelente para trabalhar com você. Temos que preparar, né? YouTube? YouTube também. Tânia Zambon.com.br. Tânia Zambon.com.br. Maravilhosa. Obrigada. Gratidão. Três anos depois, eu volto para esse programa e ela continua linda e maravilhosa, gente. Não tem. Ah, você que volta com a mesma energia. Você que volta com a mesma energia, maravilhosa. Agora você vai voltar em julho e antes você estiver em São Paulo, nós vamos fazer um podcast, hein? Com certeza, vou te mandar o convite. Te aguardo lá na área VIP com a galera lá. Estou te convidando já para o podcast também, maravilhosa. Com certeza. Gente, tenho que ir embora. Que pena, né? Que maravilha. Olha isso. Meninas do meu Brasil. Mostra, baixa a câmera aí porque eu não posso pegar peso. Eu estou perada. Olha a quantidade de livros, gente. Olha o sucesso. Então, nunca é tarde para recomeçar. Não tenha medo, não desista, não fracasse. Apenas se informe. Que eu acho que o que falta é só isso. Informação essa aqui. Tem um monte de dicas para a gente. Depois dessa, eu vou embora. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. Convido você. Vai no YouTube também. Siga a Nani Venosa Oficial. Está pequenininha. Estou começando hoje com o podcast. Eu espero você às 19 horas, tá bom? Um beijo no coração. Três vezes para vocês. O que vocês desejam para a gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.